E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rômulo PQD. Hoje eu queria convidar todos vocês para participar dessa experiência comigo. É uma coisa que eu tenho na cabeça desde moleque e me perguntava, por que nenhum idiota nunca tentou essa parada? E hoje o idiota, eu no caso, vou tentar fazer uma parada inusitada. Vou juntar duas coisas. Uma missão que me deram, que é tentar achar uma câmera que perderam aqui nessa lagoa. O amigo foi fazer uns testes aqui com o projeto dele. E uma câmera 360 graus, GoPro Fusion, foi para o fundo. Uma câmera dessa é caríssima. Eu vim aqui com a pesca magnética, não consegui pegar. Eu acho que ela não agarra na pesca magnética. E eu vou tentar hoje com um snorke, moleque. Só que é um snorkel com uma mangueira de 12 metros, irmão. Que aqui tem 40 e tantos metros de profundidade em alguns lugares. Só que ali onde a câmera está, acredito que tem uns 10 metros. Então galera, isso que eu vou fazer aqui hoje não é para ninguém fazer. Para quem não sabe, eu fui mergulhador profissional durante 7 anos da minha vida. Eu entendo sobre o assunto. Eu tenho uma apneia de mais de 3 minutos. Então eu não vou estar me colocando em risco aqui. Porque eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Mergulho é uma coisa muito séria. Não é para ser levado na brincadeira. Ainda mais na profundidade que eu vou descer. Provavelmente aí os 10, 12 metros. Eu respirando o ar lá embaixo. Eu não posso subir com esse ar. Senão eu vou ter problemas. Então galera, não é para fazer isso aqui. Não sirva de exemplo para ninguém. Eu sou um profissional da área do mergulho. Vou fazer esse teste aqui. Mas na brincadeira. Porque eu tenho essa curiosidade para saber se eu vou conseguir respirar. Primeiro que vai ter a pressão da água atuando sobre os meus pulmões. E segundo que 12 metros de mangueira para puxar vai ter que ter um fôlego arrumado. Mas vai valer a experiência. Eu vou usar uma mangueira de 12 metros. Uma máscara, um snorke. Minha nadadeira. Um budrier de segurança. Preso a uma corda. O Derek, meu assistente, está aí. Vamos virar para cá, senão ele vai ficar todo branco. Ih! O Derek está aí para dar aquela moral. Irmão, já combinamos aqui o código de puxada. Se eu estiver em uma situação de emergência, ele vai me puxar. Então está todo o equipamento de segurança aqui previsto. Uma boia para segurar o snorke em cima. E vocês vão ver se dá para respirar ou não lá embaixo com essa mangueira. Eu tive que fazer umas adaptações aqui. Essas pecinhas pretas no meio da mangueira porque ela estava mordendo. Eu vou botar no final do vídeo aí a trabalheira que deu para arrumar essa mangueira para não ficar mordendo ali. E eu tenho algumas preocupações, tá? A minha preocupação principal é a própria pressão da água. Esmagar a mangueira e eu não conseguir respirar. Minha outra preocupação é lá embaixo. Eu não tenho sensibilidade do quanto eu posso estar puxando. E acabar puxando o snorke. O que vai estar com a pontinha para cima puxando o ar. Eu puxar demais e ele afundar. Eu vou botar uma boia bem pesada ali para que eu não tenha essa força. Qual é a minha outra preocupação? Não achar a câmera. Essa é a outra preocupação. Mas é isso aí. O que vai valer é o experimento. Espero que vocês gostem. Não é para fazer. Repito, já 30 mil vezes. E é isso aí, galera. Acompanhe esse vídeo e só bora. É, galerinha. Vamos improvisar o cinto de lastro. Eu já tive um cinto de lastro. Não tenho mais. Então, esse aqui vai ser um dos meus cintos de lastro. Para a gente conseguir descer na moral. Deixa eu achar a faquinha que está aqui. Bom. O primeiro chumbo de lastro está pronto. Olha o segundo money hack. Chama. Será? Será que isso vai dar bom? Galera, meus amigos do mergulho. Não fiquem com vergonha do teu amigo PQD. É só um experimento e uma curiosidade de moleque. Vai que dá certo. Hora da verdade, moleque. Ih! O cinto de lastro está muito leve. Mas está bom. Manda a máscara aí para a gente. Aquela cuspidinha básica para não embaçar. Vai jogando para mim o mandeiro aqui. Para jogar tudo dentro d'água, né? Eu não deixo enrolar na porta. Eu não vou falar aqui. Eu não vou falar aqui. Eu não deixo enrolar na porta. Eu não deixo enrolar na porta. O ar fica pesado pra caralho, o bagulho vai ter que ser muito rápido Eu acho que essa corda vai ficar pequena, eu acho que vai Vou pegar outra Emenda a outra nela Galera, hora da verdade Vamos ver se meu snorkel gigante vai dar certo Aqui já está ruim de respirar, imagina lá embaixo É por enquanto que está rolando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera, já tive muito projeto frustrado Só que esse aqui foi o pior de todos Eu não consegui nem descer um metro A mangueira A mangueira já fecha toda e não dá pra respirar nada, nada, nada Então projeto do snorkel Zero, zero Deu muito ruim Eu deixo um metro e Já falta ar Então eu vou abandonar o projeto do snorkel Fluturante Agora eu entendi porque que ninguém faz essa parada Mas tá bom Vou tentar descer na pinéia aqui Pra ver se eu consigo pelo menos ver A claridade da água tá boa hoje Então vamos ver qual é Vamos tentar achar essa câmera Mesmo que eu não chegue nela Tentar visualizar ela Pra pensar num próximo resgate Já que a pesca magnética deu errado O mergulho de snorkel gigante deu muito errado É isso aí, vamos tocar pra baixo E vamos ver que merda vai dar Galera, então agora vamos de apnéia Tentar achar essa parada Claro Claro Easy Muito foda. Muito difícil. Descer só mais uma vez e vamos ver se a gente acha. A CIDADE NO BRASIL Viado, acho que tem um corpo aqui embaixo. Que isso, cara? Que isso? Sei lá. Aí tem um bagulho enrolado num saco azul. Mais compridão, parece mesmo? Tão de uma pessoa. Que isso, viado? Eu não tenho nem coragem de botar a mão. Vamos descer de novo. Na hora que eu achei o saco, eu não sabia que eu ia achar o saco, eu tinha botado pra parar de filmar. Nem sei se ele pegou. Vou filmar de novo. Tenta pegar o saco pelo menos. Se não achar a câmera, achou um corpo. Pegado na... Deixa a corda tensionada. Eu tô me sentindo. Você ligou? Tu tem que estar me sentindo o tempo todo. O que é? Tem muita falta. Tem muita falta. Tem muita falta. E aí E aí E aí E aí Tá escuro Agora eu tô com medo De descer lá embaixo e ver aquilo de novo Eu levantei um pouco de sedimento agora, tá ruim de ver E junto ao medo que eu tô agora de descer de novo Eu tava procurando uma câmera E achei uma parada muito estranha Que doideira E agora? Não sei o que eu faço Vou dar uma respirada aqui É a primeira vez que eu desci tranquilo, desci bem Mas agora eu tô muito cansado Vamos ver qual é Então a ideia aqui de eu puxar a parada pra cima Sendo que eu não consigo puxar Eu acho que eu vou amarrar essa minha corda aqui no bagulho azul E vamos puxar pra cima, irmão Top? Top, eu tô com medo Então eu vou soltar a corda de mim aqui Vou deixar um mosquetão E vou prender naquele bagulho lá Galera, ó Já que eu achei um bagulho sinistro lá Que parece um corpo Eu acho, não lembro direito Mas eu acho que tá com a corda amarrada Eu vou travar o mosquetão E o Derek vai tentar puxar Tô com medo Mas vambora Tô com medo Tô com medo Tô com medo Tô com medo E regardless Tô com medo Tô com medo Achei! Boa! Já era! O soldado deve ser cumprindo a mulher! Parece que nem entrou água. Ficou aqui mais de quinte dias, vinte dias, eu acho. E tá aí, ó. Mentira! Top! É, deu uma raladinha. Mas aparentemente não entrou água não. Não vou tentar ligar porque se entrou água é bom que seque primeiro. Mas tá aí, mulher. Top! É, galera, tô meio triste porque meu snorkel gigante que era o sonho de criança não deu certo. Mas tô feliz porque a câmera do camarada Júnior tá aí, ó. Tá recuperada. É isso aí. Vou me despedindo por aqui. Se você não conhecia o canal Romulo PQD, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com o planeta. E é isso aí. Deixa aquele like que é importante pro canal continuar crescendo. E chama nos comentários aí, elogiando, criticando sugestões para os próximos vídeos e é nóis. Valeu e até o próximo vídeo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deu erro no cartão. Filha da puta. Vou soltar aqui que eu vou lá pegar a mandinha. Posso puxar a corda? Pode. Então pessoal, vamos usar um galãozinho de 20 litros, alguns pedaços de plástico, que eram tubos de desodorante vazio, um snorkel, uma mangueira de 12 metros e uma abraçadeira de alumínio que está lá. Eu estou tendo um problema porque a mangueira está com vários desses amassados e mordidos aqui, e se isso aqui acontecer na hora do mergulho, certamente vai travar meu ar. Só que já tem uma aqui, duas, três, quatro, cinco, um monte desses amassados. Então eu vou tentar com esses pedaços de plástico aqui, acabar com essas dobras aqui. Então, vamos lá. Então galera, agora vamos fazer um teste aqui, porque eu já botei o bucal aqui, mas estava cheio de repelente, já deu a limpada. 12 metros de mangueira, puxar e mandar ar não é muito fácil, fora da água. Dentro da água é pior ainda, porque tem a pressão da água sobre os pulmões. Então, não faço ideia se vai dar certo. Eu sempre me perguntei por que eu nunca vi isso. É, a força está muito grande para puxar o ar, mas como a missão que eu tenho que fazer é pequenininha, é só conseguir chegar no fundo, localizar a parada e vazar, pode ser que dê. E aí